Poliposition avassaladora de Max Verstappen, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estou falando mais baixinho, estou em viagem, você já deve estar sabendo, já viu os vídeos mais recentes, obviamente é bem cedo também, então não vou falar alto. Vamos falar sobre a Poliposition, sobre o qualifying do grande prêmio do Japão, então Verstappen fez uma voltaça, inclusive a maior vantagem de um Poliposition em Suzuka desde Schumacher em 2004, que ficou ali a 490 do segundo colocado e o Verstappen agora passa do meio segundo. Nós temos alguns pontos bem interessantes, antes eu quero passar com você pelo grid, dar aquela passeada pelo grid, Logan Sargent larga na última posição, ele bateu no Q1, então nós sabemos que ele já está bem, está tudo certo, mas é um piloto que está bem pressionado, não deve conseguir renovar para o ano que vem, inclusive temos novidades sobre o caso Sargent, Drogovic e Schumacher no vídeo de mais tarde, eu já deixei gravado para vocês, então nós temos novidades, fique atento que mais tarde teremos vídeo sobre isso. Joe sai em 19º, Huckenberg, Stroll, Bottas, esses saíram no Q1, depois você tem Magnussen, Ocon, que é surpreendente, está ali, Albon, Gasly também surpreende, Alpine bem mal, Lawson fazendo um belo resultado para um piloto que está iniciando sua carreira na Fórmula 1, esses são os do Q2. No Q3, Alonso em décimo, mais uma vez Aston Martin andando um pouquinho para trás, Tsunoda tendo um bom resultado em casa, nono lugar, Russell e Hamilton na fileira seguinte, o que também não é um resultado muito agradável para a Mercedes, Sainz em sexto, a Ferrari estava almejando um pouquinho mais, Pérez em quinto, talvez a grande decepção do qualifying, Leclerc em quarto, o Norris e o Piastre tendo um resultado fantástico para a McLaren, enquanto o Verstappen faz a pole position, vamos falar sobre esses detalhes agora. Então eu quero ir com você para esse gráfico que você está vendo aí, também lá do Fórmula Data Analysis, que sempre facilita muito a nossa vida, mostrando a performance das equipes pegando a melhor volta de cada uma. Então aqui nós não temos média, nós temos a melhor volta, por isso que você vai ver a Red Bull lá em cima, muito próximo do que seria a alta eficiência, foi o carro mais eficiente do final de semana até o momento, você tem a Alfa Romeo sendo o carro mais lento, já que quem está mais ali para a esquerda, naquela parte central, é justamente o mais lento, lá para baixo, no diagonal esquerdo, no inferior esquerdo, melhor dizendo, nós temos a baixa eficiência e é um gráfico que com essas informações você já consegue fazer uma leitura muito precisa do que aconteceu. Veja como algumas equipes estão circuladas. Primeiro, a Mercedes teve um péssimo arrasto com o DRS, na verdade a Mercedes sofreu não somente com isso, mas também na aceleração, é um carro que não estava conseguindo passar segurança para os seus pilotos, Lewis Hamilton falou que precisava ver isso para o próximo ano, que o carro simplesmente não estava funcionando de forma, digamos, previsível. Você tem também ali Haas e Williams circulados, são carros com baixo arrasto, pouco arrasto, só que não tem também o downforce, são carros que não são bons, eu já falei isso inúmeras vezes aqui no canal, não é que o carro é bom e por isso ele é rápido em tudo, é porque o carro é tão ruim de downforce que ele acaba tendo menos arrasto e sendo rápido de reta, você vê que Williams e Haas estão ali na correlação de baixo downforce, pouco drag e ali no meio termo entre lento e mediano em termos de velocidade final, de performance final. Você pode estar estreando a Aston Martin ali próximo, que seria a Aston do Alonso, mas lembrando, estamos pegando aqui somente as melhores voltas. Ferrari e McLaren também estão ali marcados, isso porque foram muito próximos em ritmo puro e também no acerto dos seus carros. São carros que ficaram, são equipes que ficaram muito próximas nessa correlação, então são carros rápidos, são carros que estão no meio termo entre o downforce alto e um downforce ali mediano, você tem uma eficiência muito boa também, então a Ferrari e a McLaren ficaram muito próximas, o que talvez na corrida também aconteça com o ritmo de corrida, talvez seja algo que a gente presencie na prova de domingo. E a Red Bull isolada lá na frente, que na verdade aqui é Max Verstappen, porque se fosse o Pérez, ele estaria um pouco mais para trás. Então o Verstappen estava muito rápido e também com uma correlação de eficiência absurda, não preciso nem falar sobre isso, nós vamos olhar a telemetria, mas o Verstappen ficou muito à frente de todo mundo. Vamos aqui olhar a telemetria, pelo mapinha você acha até que foi equilibrado, vendo ali o Piastre muito próximo do Verstappen em vários pontos, só que na verdade onde é que o Verstappen ganhou muito em relação aos seus adversários? Foi no primeiro setor. Se você olhar bem, no final do primeiro setor, o Verstappen já está ali praticamente meio segundo à frente do Piastre, e o grande segredo dele está ali naquela sequência de curvas rápidas, essa parte mais técnica do circuito, que exige muita confiança no carro e também muita habilidade, você vê que o Verstappen está sempre com uma velocidade média muito superior ao Piastre. Inclusive, o Verstappen só fica ali de quinta e sexta marcha, o Piastre chega aí para a quarta marcha, tamanha é a confiança do Verstappen no carro, você tem redução a mais do segundo colocado, enquanto o Verstappen mantém uma marcha acima. Por mais que, se você olhar aqui no RPM, você vai ver que a Red Bull até vai para uma rotação bem inferior a McLaren naquele trecho específico, mas ainda assim, você tem um carro muito estável e tranquilo nesse ponto da pista. Outro detalhe também é que o Verstappen depois vai mantendo ali uma média de meio segundo, seis décimos, e no Herping ele chega a abrir nove décimos para cima do Piastre. É uma diferença absurda, mas aqui tem muito a ver com entrada e saída de curva, você vê que o Verstappen carregou menos velocidade, o Verstappen, por mais que ele tivesse também uma marcha assim, ele carregou um pouco menos de aceleração também, o Verstappen se manteve de uma forma em que ele conseguiu no apex da curva ter uma velocidade e abrir um pouco mais do Piastre. O Piastre até tira um pouquinho na saída, vai mantendo aquela média dos seis, chega a oito décimos, vai indo e tal. Na última chicane também o Verstappen abre um pouquinho, o Piastre ganha na saída e fica a sair de cinco décimos, quase seis de diferença. O grande ponto aqui é o quê? O Verstappen abriu praticamente meio segundo no primeiro setor e vai ser muito difícil você tirar essa vitória do Verstappen sem circunstâncias normais, porque só aqui ele já abre demais. E tem um carro rápido de reta, tem um carro rápido de curva de baixa, de média, de alta velocidade, é muito difícil você tirar essa vitória do Verstappen, por mais que as simulações de corrida mostrem um certo, entre aspas, equilíbrio entre as partes. E quando eu digo equilíbrio, eu não estou falando que necessariamente a McLaren vai andar junto do Verstappen, eu estou falando que talvez a diferença não seja tão grande assim de meio segundo por volta, por exemplo. Você pega, por exemplo, o Sérgio Pérez, ele falou que o acerto dele foi feito para a corrida, que ele sabia que no qual ele não teria muita chance, apesar que o companheiro dele abre meio segundo para os demais e você ter ainda uma Red Bull largando atrás da McLaren, é estranho, né? O Pérez deveria estar ali nessa margem de meio segundo, ele não deveria estar numa margem de seis, sete décimos atrás do Verstappen. Eu até citei num vídeo recente que dificilmente o Pérez ficaria a um segundo do Verstappen e olha, quase aconteceu. Mas o acerto dele, de acordo com o mexicano, está voltado para a corrida, está voltado para a prova. Então vamos ver se ele tem um desempenho melhor, se ele vai bater de frente com as Mercedes, com a McLaren. De qualquer forma, a Mercedes não teve o qual ele que esperava, a Ferrari ficou ali no meio termo, a McLaren andou muito bem e a Red Bull teve esse misto, né? O Verstappen muito mais rápido, o Pérez mais lento, lembrando que o Pérez também colocou o assoalho novo a partir do TL2, então em tese está tudo certo com o carro dos dois. E também a diretiva, pelo visto, não afetou tanto a Red Bull. Na verdade, pode ser que tenha afetado até mesmo a Mercedes, mas isso é o tipo de coisa que nós temos que ver mais para frente em outras provas. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também te convido a estar entrando na Instant Game pelo link do canal que você economiza uma grana e ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!